Esse vídeo foi feito com apoio da loja Panteão. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Acesse o site e confira. E aí, planinautas! Rafael Zais do Formato For Fan e hoje a gente tá aqui pra falar de Unstable. Eu já tava pensando em fazer esse vídeo há algum tempo pra falar só um pouquinho do que a gente sabe sobre as facções que existem dentro do plano de Bablovia, que seria o plano natal aí dessas facções que a gente vai ver em Unstable, que a gente já tá vendo com os spoilers. Mas, foi falado lá no grupo do Facebook e tal, e outros lugares, o pessoal tava meio na dúvida de como funcionam as mecânicas de Unstable. E eu também não tinha entendido muito bem como elas funcionavam. Eu disse, bom, vou pesquisar então, botar esse vídeo pro pessoal ter acesso com mais facilidade. Então, como é que vai funcionar? A gente vai falar um pouco aqui das mecânicas primeiro. E daí a gente já entra na parte das facções, porque a gente não tem muita informação, só mais ou menos o que as cartas dão. E alguns pequenos trechos foram falados, por exemplo, no blog Atog, no Mark Roswell Walter e coisas do tipo. Essa coleção tá vindo depois de 14 anos da última coleção UN. Aconteceram algumas coisas, por exemplo, o Mark Roswell Walter coloca nos artigos dele, na Unending Saga, parte 1, parte 2 e 3, as dificuldades e desafios que tiveram pra conseguir fazer essa coleção. Porque a última foi um fiasco de vendas, porque ela foi tratada mais ou menos como uma expansão. Então, foi produzido muito produto e acabou sobrando e tal, porque querendo ou não, ele é um produto mais alternativo. Assim, não é todo mundo que vai comprar e tal, só quem vai querer se divertir, quem gosta de colecionar e etc. Então, eu acredito que agora essa coleção de Unstable vai vir ainda numa edição mais limitada. A gente vai falar sobre as 5 facções, mas antes de falar das facções, a gente tem que falar da mecânica. A principal mecânica que apareceu é a mecânica de contraption. A gente já tinha uma carta bem antiga lá de Future Sight, que trazia muitas dúvidas pra todo mundo, porque ninguém entendia o que ela fazia. Falava em assemble a contraption, assemble duas contraptions e tal. E ninguém, né, o que que era isso? E agora essas perguntas foram respondidas, mas não é tão simples. Vamos ver aí, primeiro, tem 4 palavras que aparecem muito nessas cartas, que como tá tudo em inglês, pode ser meio problemático. E eu também não sou um grande falando de inglês, então vamos para o Google Tradutor. Vamos lá. Vamos pesquisar primeiro contraption. Ah, contraption, ó, significa engenhoca. Beleza. Agora, assemble. Montar. Então, ó, quando aparece numa carta assemble a contraption é montar uma engenhoca. Vamos ver agora, crank. Manivela. Então, crank counter, né, um marcador de manivela. E por último, sprocket. Ah, engrenagem. É uma engrenagem, né, não tá escrito aqui, mas a gente pode ver que é roda dentada e engrenagem. Então, beleza. Quando a gente falar em assemble a contraption é montar uma engenhoca, né, marcador de manivela, mover ele entre as engenagens. Tá aparecendo aí na tela pra vocês o verso de uma carta de contraption, uma carta de engenhoca. Vocês estão vendo ali que tem três engrenagens, que são as três sprocketes. Você, quando for jogar um jogo com um deck que tenha cartas de unstable, você montará um deck de contraptions, um deck de engenhocas. Ele tem que ter 15 cartas e elas não podem ser repetidas. A gente vai ver que cada facção tem só nove, mas daí quando você for montar um deck, você tem que pegar contraptions de outras facções. Quando uma contraption entra em campo, uma engenhoca, ela é tratada como um artefato normal. Pra todos os efeitos, todas as cartas, etc. Tudo que tem relação com artefatos e que age de alguma maneira com artefatos, vai agir normalmente com uma contraption, com uma engenhoca. A única diferença é que a hora que ela é destruída, se for exilado, beleza, exilou, beleza. Mas se for destruída, ela não vai pro seu graveyard, pro seu cemitério. Ela vai pro seu scrapyard, que é como se fosse um ferro velho. Beleza? Então é o seguinte. Nisso da sua manutenção, você pode mover o seu marcador de manivela de uma engrenagem pra outra. Beleza? Isso tá claro? Então tá. Quando você move o marcador de manivela de uma engrenagem pra outra, de você crank uma sprocket, né? Deu 3 pra 2, deu 2 pra 1, depois deu 1 pra 3, volta. Você ativa todas as engenhocas que estiverem ali embaixo, né? Tem as flechinhas ali. Você ativa todas as engenhocas que estiverem ali de baixo. Ou só algumas, ou nenhuma. A escolha é totalmente sua. Como é que você coloca engenhocas embaixo das engrenagens? Tem cartas que vão ter efeitos, né? Que toda vez que uma carta quiser assemble a contraption, né? Monte uma engenhocca. O que significa você virar, né? Uma carta, pegar uma carta ali do seu deck de engenhocca, virar pra cima. E escolher em qual das engrenagens você quer colocar aí embaixo. Essa escolha é totalmente livre, tá, pessoal? Você pode colocar em qualquer uma das três. E você pode meio que planejar como que o seu deck vai funcionar. Ah não, eu quero que seja mais ou menos equilibrado pra que eu tenha ali, a cada turno, engenhocas entrando em funcionamento. Ah não, eu quero passar dois turnos em branco e ter um super turno. Então eu não vou colocar nenhuma engenhocca nas sprockets 3 e 12. E vou botar tudo. Não, a hora que chegar a cada três turnos ali, eu vou ter um super turno que todas elas ativam. A escolha é totalmente sua. Você pode escolher ativar todas elas ou não, isso eu já falei. Quando o seu deck de engenhoccas acabar, você não perde o jogo. Você vai continuar jogando o tempo que tem ali até... E o jogo vai se desenrolar normalmente. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar, tá, pessoal? Montar engenhoccas e mover marcadores de manivela de uma engrenagem pra outra. Assemble contraptions e move crank counter de uma sprockets pra outra. Em jogos do tipo selado, né, ou então limitado, draft, essas coisas, o seu deck de contraptions pode ter qualquer número e elas não precisam ser uma de cada. É só quando você for jogar um estilo de jogo que você monta o seu deck. Aí você só pode ter 15 e elas têm que ser uma diferente de cada, como é no commander, que a gente chama de singleton. Então vamos pras facções. No mundo de Bablov existem cinco facções principais que estão ali, né, convivendo e disputando entre si pelo poder daquele plano. E existem cartas dentro da coleção de Unstable que não tem ligação com nenhuma das cinco facções. Por exemplo, a espada dos Dungeons & Dragons, a carta da Spike, a carta do Planinal Tawursa, que eu achei muito legal. A gente só vai saber no dia do lançamento da coleção o que essa carta faz. Então tem essas cartas assim que não estão conectadas a nenhuma das facções. Porém, boa parte delas está ligada a uma das cinco e a gente vai falar um pouquinho sobre elas e sobre o que as engenhocas delas, o que as contraptions dessas facções fazem. A primeira delas é a Order of the Widget. Eu nem vou tentar traduzir. Eles são formados por ciborgues que estão a todo momento fazendo upgrades em seus próprios corpos. e o líder deles é o Grande Calcutron, que é um cara que fez tantos upgrades em seu próprio corpo que se transformou num computador. Já nem é mais um humano. Então eles têm essa coisa de querer ficar aprimorando seus próprios corpos através de mecanismos, né, de armas e tal, e se transformando cada vez mais em robôs e menos em humanos. As contraptions dessa facção fazem coisas como melhorar criaturas, transformando elas em artefatos, criar artefatos e efeitos que escalonam com a quantia de artefatos que você controlar. E percebam que elas formam um painel ali com as artes e tal, e tem as imagens tanto com a parte das cartas quanto sem as cartas. Eu vou colocar, acho, na página as duas ali pra gente poder ter acesso a elas. Os Agents of Sneak, que trouxeram ninjas maravilhosos novamente pro jogo do Magic, são uma facção dos piores espiões do multiverso, mas com os equipamentos mais legais. Eles são liderados pela FIB. Sneak é uma sigla, né, e ela significa Serious Non-Stop Espionage and Kidnapping. Que é tipo, pô, serião, não parem com a espionagem e com os sequestros. As Contraptions dessa facção fazem coisas como Manipular informações, né, compra e descarte de cartas, deixar as criaturas mais mortais, criar tokens de criaturas e também ter efeitos que escalonam com a quantidade de criaturas que você controla. Eles têm aí um flavor de serem espiões muito ruim, mas ainda assim um pouco eficiente. Uma das cartas mais bonitas que eu mais gostei, né, Vocês sabem que o Masterful Ninja pra mim foi uma das coisas que eu mais gostei nessa coleção, que eu fiquei dois dias atrás do tal do Ninja na imagem, até agora eu não tenho certeza se tem ou não. E tem um outro Ninja ali que aparece, que é o Overt Operational, acho que é. Tô tentando lembrar agora, não tô vendo a carta. E que o texto de Flavor tá escrito assim. Ele viu ela chegando, não adiantou pra nada. Tipo assim, ela não conseguiu se esconder, mas mesmo assim ela conseguiu eliminar o seu álbum. Então, o flavor dessas cartas tá muito, muito legal. É uma das coisas que me deixou muito vidrado nessa coleção. Fora que essa nível tem ali, né, um daqueles guarda-chuvinha que você compra na Liberdade, que é aqueles guarda-chuva com o cabo de Capitano. A próxima facção é a League of the Starly Doom. É até difícil de falar. São supervilões que ficam ali procurando formas de dominar o mundo. Eles não têm um líder específico e porque eles ficam ali disputando entre eles mesmos dentro dessa facção. Tem aí as criaturas lendárias, que eles seriam meio que os líderes dessa facção. As contraptions dessa facção, elas envolvem coisas como destruir, inflexir criaturas e jogadores. Isso, destruir jogadores. Coisas que interagem com o cemitério e efeitos que escalonam com a quantidade de criaturas no cemitério do planeta. Então, quanto mais você matar, mais forte você vai ter esses efeitos funcionando. Tem os Goblin Explosioners, que são Goblins que se acham grandes cientistas, né, engenheiros e tal. Eles fazem coisas maravilhosas, só que a maioria dessas coisas explodem. Eles só não se auto-extinguiram do plano de Bablog até hoje, porque eles se reproduzem com uma velocidade maior do que eles se matam. E as contraptions deles, né, as engenhocas deles, tem tudo a ver com deixar criaturas mais fortes, causar o caos na mesa e efeitos baseados na rolagem de dados. A gente vai ter muitas cartas em Unstable que vão estar, né, gerando efeitos de rolar dados. Um exemplo aí que eu já falei é a espada do Dungeons & Dragons, que se arrola um D20, e a maioria das vai ser dados de seis lados, D6. E por último, uma das facções que eu mais gostei, possivelmente a minha favorita, é a Crossbreed Labs. Eles são criaturas híbridas que têm, né, uma vontade de criar um mundo perfeito e que todas as criaturas podem ser o seu verdadeiro eu. E aí eles misturam os mais variados tipos de criaturas pra tentar encontrar esse erro verdadeiro. E daí saem as coisas mais loucas daí. As engenhocas, eles envolvem aumentar criaturas, né, deixar elas mais fortes, sempre aprimorando, facilitar a conjuração de criaturas e efeitos baseados no poder de alguma das criaturas que você tenha. Então, essas são as facções aí de Bablovia. A gente vê que cada uma delas tem uma identidade muito específica, elas têm cores também, né, bem específicas ali. Engraçado que o Crossbreed Labs botou o Simic no chinelo, né, o que que é criar as criaturas? E é muito louco assim, você não pode ter um esquilo anjo, ou um macaco gato e, sei lá, uma hidra pônei, uma hidra cavalo. É muito louco. E, ah, essa é outra mecânica que tem anjo table, que é do rosto e aumente. Outras criaturas são criaturas hospedeiras e aquelas ali, elas podem ser aumentadas, né, elas têm um efeito e a partir do momento que você paga o custo de aumentar de uma das cartas que tá na mão, você sobrepõe a metade sobre elas e daí elas se tornam uma nova criatura. E já o Mark já disse que efeitos que matam criaturas ou destroem, depois que você aumentou e elas se tornaram uma só, elas morrem e vai as duas cartas pro cemitério. Não dá pra você tirar uma parte, botar outra, depois que você juntou, juntou, não dá mais pra juntar. Se tiver efeitos que façam você colocar essas cartas no baralho, você pode colocá-las na hora que você quiser, mas vai as duas pro baralho. Beleza, pessoal? Outra mecânica bastante importante em unstable tem a ver com as watermarks. Você pode ver aqui nas cartas de facção, sempre vai ter ali atrás dos textos aquela marca d'água das facções. Isso também envolve aquelas marcas de símbolo de Blumenaut, que tem algumas cartas. As cartas que tem de Rabinica lá, que tem as guildas. Todas essas cartas que tiver essas marcas d'água, elas podem ser consideradas pelas mecânicas que envolvem essas watermarks. A gente vai ter algumas cartas aí lidando com essa mecânica de watermarks. Lembrando, pessoal, que essas cartas de borda cinza não são válidas em nenhum tipo de formato, nem mesmo no commander. Obviamente, como você provavelmente vai jogar com seus amigos, você pode combinar com eles. E se eles deixarem, se eles não se sentirem aí extremamente ameaçados por esses decks de unstable, você pode utilizá-los normalmente com o seu deckzinho de contraptions, em ganhocas. Mas, normalmente aí, em campeonatos, ou se você for jogar em alguma loja, o pessoal que não conhece muito ali, é capaz deles não deixar você utilizar cartas desse tipo. Inclusive, tem algumas cartas aí de borda cinza que tem relações com cartas de borda preta, de borda branca. É uma doideira. Anstable é uma grande festa dentro do Magic. É uma zoeira sem fim. Eu estou muito contente dessa coleção estar voltando, porque as outras antigas eu não tive contato. Eu não jogava Magic, comecei a jogar Magic em 2012, 2011. Então, eu sempre ouvia falar de cartas muito loucas e tal. E eu não tive contato com essas cartas, então eu estou muito contente de estar podendo vivenciar de novo esse evento dentro do Magic. E eu espero que faça bastante sucesso como produto, para que isso venha cada vez mais. Sei lá, nem é que eles façam a cada cinco anos, mas se essa coleção for lançada de tempo em tempo, vai ser bem divertido. E esse flavor que eles botavam das facções, de um mundo próprio ali e tal, várias facções loucas. Anstables, né, Bablovia, o plano de Bablovia, tem o tema de cientistas loucos. Como o Nistrad é o tema do sombrio, como o Zendikar é o tema da exploração, Bablovia é o tema do cientista doidão. Então, eu achei muito legal esse tema e estou muito contente com o lançamento dessa coleção. Era isso, pessoal. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo para ajudar a gente. Se você tem amigos que estão na dúvida sobre as mecânicas de Anstable, manda esse vídeo para eles. E diz aí para eles juntar uma grana para vocês fazerem um draft e se divertir bastante com essas cartas de Anstable. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu. Abraço.